Bom, então vamos lá Inocente Vamos lá Deixa o seu like e se inscreve no canal E ativa o sininho Já apertaram o botão Ué Deixa ele jogar rosa Provas Vamos ver Tem que ter a prova Tem que ter a prova Rosa, rosa, rosa Ué Bom Eu vou voltar, mas se não for ele Eu vou voltar Pode ser ele 598 Tá, ali não era E ele saiu Ah, vai tomar no cu Ah não Quem é, mano 598 É o roxo Roxo Eu vou postar aqui Porque Tem nada pra ver aqui Porque É só conversa Então, peraí Bom, a galera Toda votou nele No roxo No roxo No roxo Ele não é Ele não é Ele não é Mas a gente fez isso Porque não tinha motivo Pra o cara Apertar o botão Eu vou apertar de novo Você quer ver Ah, mano Não quero fazer Não Olha isso Olha isso Olha o tamanho O carregamento Aí Fazer aqui o cartão Como sempre Meu Deus Caramba Liso Esse aqui Nada aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Nossa, ela é de novo Olha isso Também que fica Tá Quem e onde? Quem e onde? Bom O verde reportou O vermelho No admin Tá O laranja Tava Comigo Eu tava com o laranja Então Só que ele saiu Ele saiu É Fazendo Bom E agora Deu ruim Porque Se ele matar Mais dois Já era pra nós Ninguém foi injetado Ok Ah Vai tomando Tá Que pariu Bom O cara tá falando aqui Eliminação Eu falei Eu falei Vai dar ruim Porque fez luz Verdade Tá no Bom Eu não voltei O O O É É É Tá Talvez quando não é... E aí... E aí E bom galera, vencemos Vencemos, ó Muito bom Bom galera, já vem Vou pausar aqui até começar Bom, cá estamos aqui de novo E vamos ver aqui 218 Ó, um dia 8 horas, 1 hora 28 minutos, 3, 2 1 E aí, tam Olha como não se atende Bom, o Eric Card estava em cima do corpo Clicou por engano Vou botar nele Se a galera viu ele Ele perto, né Tá, geral voltou nele Pulei, como assim Ah, era ele galera Galera, essa semana O Among estava muito difícil Galera, não dava Estava muito difícil Tem muita gente caindo Desconfio do ver escuro Porque ele Eu falei Ah, vou Esquipar Ninguém faz isso Quando o outro é acusado O pessoal desconectou E era E era Marrom Mas bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Não se esqueça de deixar seu like Ativar o sininho É isso Um grande abraço Valeu E fui